Você, você que tá acompanhando o Telo Esporte, depois eu fico falando que o meu programa que é violento, eu quero o doutor Wagner pra mim, eu quero ele pra mim, eu quero aquele homem pra mim, quero que ele venha trabalhar comigo, daquele tanto, e se puder trazer uma cancha de brilho daquela pra mim também eu topo, eu quero tomar daquela que ele tomou pra mim, é assim que eu gosto do Jufan, é Jufan ou não? É, eu errei o nome do homem, né? Tá bom também, Jufan é outro, né? É o antigo, eu gosto desse um aí, desse um aí que eu gostei, é aquele bigode grosso, velho, é isso aí, seu moço do Cruzeiro, não foi nem o Reich que roubou pra vocês, não, foi o moço lá do Internacional, aqueles moços que vêm do lado de cima lá, roubaram o Cruzeirão, coisa vergonhosa, eu quero ver o povo, esse aí é o Raiz, esse aqui é o cara, é o Vibratinho, é o Vibratinho, olha lá, tá tirando foto com a mocinha lá, só tem fã clube, ô Vibratinho, esse aqui que é o cara, traz aqui rapidinho, rapidinho que hoje o teu programa tá lotado, bom dia, tá bom meu filho? Tudo bem? Esse aqui que é o homem, Wagner Pires de Sá, Wagner doidão, terror do Mineirão, é o nosso presidente Raiz, fala mesmo, tem que falar a mesma, presidente, é isso aí, não é dar de nada não. E onde quem tomou dessa? Eu não sei de nada, eu não posso falar. Te amo, Vibratinho, morrendo de saudade assim. Minas Gerais, pela companhia, muito obrigado, pela audiência, mais obrigado ainda, eu sou Stânio Guzman, a partir de agora, e a partir de agora, eu vou atualizar você com as principais notícias do nosso estado, hoje o Alterosa Alerta é a última edição, antes da eleição, que é domingo, então nós vamos, vou fazer a escalada, estamos recebendo uma autoridade aqui do Tribunal Regional Eleitoral pra tirar dúvidas pra vocês, então já já a gente vai fazer isso, também teremos a visita do último convidado, candidato ao Senado em Minas Gerais, também vamos entrevistar, tá chegando aqui também o senhor Rodrigo Pacheco, então vamos tocar o programa, no programa de hoje você vai ver que uma mulher morreu asfixiada pelo marido, o autor compareceu espontaneamente à delegacia e confessou o crime, confessou o crime, gente, quando a polícia chegou ao local, a mulher já estava sem vida, já já eu conto isso pra vocês, já já eu trago mais essa atrocidade, nós estávamos preparando inclusive matéria especial pra poder tratar desse assunto, mas infelizmente a gente tem todos os dias a prática reiterada de crimes contra a mulher, a impressão que eu tenho é que ninguém se movimenta pra poder fazer nada pra isso, aumentamos a pena, aumentamos a condenação e o goleiro Bruno, no dia 13 de outubro, corre o risco de ser solto, tendo cumprido míseros um terço da pena, tendo cumprido míseros um terço da pena, dia 13 de outubro, goleiro Bruno vai ser julgado e poderá ser solto, tendo cumprido apenas um terço da pena, depois de ter sido condenado por ocultação de cadáver, assassinato, enfim, essa é a justiça que eu não quero pra mim, daqui a pouco eu trago o destaque pra você, e você vai ver também a insatisfação dos passageiros do transporte público de BH, tudo porque alguns ônibus tem feito viagens sem o agente de bordo, o popular cobrador, a prática é permitida por lei durante o período noturno, durante os domingos e feriados, e nos veículos do móvel também é permitido não ter a presença do cobrador, mas passou a ser adotada irregularmente em outros horários, e tem em outras linhas também, e tem muita gente reclamando dessa situação, já já nós vamos discutir isso aqui juntos, eu quero a sua opinião, porque acima de tudo nós não estamos falando de ter ou não ter a figura, digamos assim, do cobrador, não, é uma desobediência à lei, é uma desobediência à lei, tá certo? Eu já estou aqui comigo, Manu, com o doutor responsável pela comunicação do TRE, você está com os créditos aí, Manu? Então, por gentileza, prepare pra mim, doutor Rogério Tavares, por favor, Rogério, acompanha pra aqui, vamos tocar esse barco de uma vez? Rogério, que é um dos grandes especialistas na informação, na comunicação, já veio aqui na TV Oteró, já cumprimentou todo mundo, é da velha guarda do jornalismo aí, né Rogério? Estamos aí. E começávamos a conversar, existem ainda muitas dúvidas, e são dúvidas que a nosso senso são elementares, mas que a população ainda está carecendo de saná-las, por exemplo, Rogério, quem precisar justificar o voto, ainda existe correios pra isso? Como é que funciona? É, na verdade, não existe mais a possibilidade justificativa pelos correios. O que acontece é que a pessoa pode ir em qualquer sessão eleitoral do local, do município, diferente do município onde ele vota, e a pessoa poder apresentar o seu formulário de justificativa ao mesário. E no caso aqui de Belo Horizonte, a gente tem postos de justificativa, principalmente na rodoviária de Belo Horizonte. Lá nós implantamos no ônibus do TRE e também no auditório do TRE, um posto pra que a pessoa presente a sua justificativa, desde que ele não seja eleitor de Belo Horizonte. Portanto, duas alternativas, ou nos postos de justificativa, temos na rodoviária, em Confins, por exemplo, ou nas sessões eleitorais dos municípios onde ele não vota. Sim, então tem nas sessões essa opção e os pontos onde o TRE disponibilizou isso. Exatamente, o formulário já está à disposição na internet do TRE, quem quiser adiantar e preencher o formulário, ou então no dia vai ter a distribuição nos locais de votação e nos postos de justificativa. Mas pra justificar, precisa preencher com o número do título de eleitor. E no domingo da eleição, o nosso 148, que eu disse eleitor, é muito congestionado. Então a gente sugere que o eleitor já pesquise isso hoje, ou pelo 148, ou pelo site do TRE, pra que ele já tenha o número do título se ele não tiver o documento. Muitas vezes a pessoa perde o documento e realmente não é obrigatório pra votar. Mas a informação do documento tem que estar no formulário. Aí eu te pergunto o seguinte, uma outra dúvida que surgiu, a questão da biometria. Existem cidades onde essa apresentação é obrigatória. Quais são essas cidades? Em Belo Horizonte, aliás, em Minas Gerais, nós temos 84 municípios onde a biometria é 100%, quer dizer, não foi obrigatória. 80 já votaram assim em 2016 e nós temos quatro novas cidades grandes, onde isso é uma novidade. Contagem, Betim, Uberaba e Uberlândia. Nessas cidades, quem não fez a biometria até 9 de maio, não adianta ir votar, porque o nome dele não vai estar no caderno de votação nem na urna eletrônica. Então, o que a gente sugere? Essa pessoa vá a partir de 5 de novembro ao cartório eleitoral, regulariza a situação, justifique por que não compareceu e já resolve tudo de uma vez. É bom a pessoa tentar agendar, porque nesse dia pode dar fila, né? 5, 6 de novembro. Mas não vá, quem não fez a biometria em contagem, Betim, Uberaba e Uberlândia, não vá votar porque o seu número não vai estar lá. Se a pessoa, por acaso, é meio esquecida, está em dúvida se fez a biometria ou não, ela pode ligar para o 148 também, que lá eles esclarecem isso. Eu estou te perguntando porque tem um amigo meu, em Uberlândia, e ele falou assim, não, eu não fiz e eu vou querer ir lá votar e eu vou poder votar. E, na verdade, não vai. Ele não vai e a gente sugere que ele não vá ao local de votação para não criar tumulto ou uma expectativa indevida. Na dúvida, o programa tem audiência em todo estado, o 148 é um curso de ligação local, tá? Ninguém paga interurbano de ligar de Uberlândia para cá ou de Baladares para cá. Então, ligue e esclareça a sua situação antes da votação. Agora, é importante, Estana, lembrar que Belo Horizonte e o restante do estado, tirando os 84 municípios que já estão com biometria 100%, então, em Belo Horizonte, em Sabará, em Juiz de Fora, não há a obrigatoriedade da biometria. Então, quem fez vai ser identificado dessa forma, quem não fez vai ser identificado na moda antiga sem nenhum problema. Entendi. Agora, um detalhe importante, põe para mim aqui, meu tio, é a ordem da votação. Também, muitas dúvidas estão sobre isso aqui. Primeiro, vai se votar em deputado federal. Perfeito. É isso. Depois, estadual. As pessoas não sabem que nessa votação serão dois senadores. São dois candidatos ao Senado. Se ele votar só em um, fica anulado o voto dele ou não? Não. Não, na verdade, se ele votar só em um, ele pode votar em branco, ele pode votar nulo. Agora, ele não pode, a única coisa que ele não pode é repetir o voto do senador dois, como o mesmo voto do senador um. Porque aí, esse segundo voto será anulado, mas a UNA vai acusar. Ou seja, o seu voto está sendo anulado, confirma-se mesmo. Ah, tá. Então, ele tem que votar em candidatos diferentes. Agora, não há vínculo entre o restante do sistema. Então, ele pode votar branco aqui, branco aqui, nulo aqui, escolher um candidato aqui, nulo aqui, escolher um candidato aqui, ou vice-versa. Não há esse problema. Não há vínculo entre um voto e outro. Teve uma fake news essa semana falando o contrário. Então, a gente está aqui lembrando, não precisa se preocupar, porque você vai votar de uma maneira autônoma. Os cargos não têm vínculo, o seu voto para governador, não tem vínculo com o convoco de presidente, não tem vínculo com o convoco de deputado. A única preocupação é o senador um e o senador dois, que eles não podem ser repetidos. Então, só esclarecendo, se ele votar no mesmo número para o Senado, a UNA vai acusar de que você está anulando o seu voto. No segundo cargo. O primeiro ele já confirmou. Já confirmou. E aí, no segundo cargo, a UNA vai acusar isso. Que ele está acusando o voto. Então, está aí. A sequência é essa aqui, Minas Gerais. E a última pergunta que eu faço, Rogério? Mas leva a colinha, hein? Leva a colinha. Ninguém lembra de decorar tantos números. São 19 algarismos. Tem uma colinha. Você faça a sua colinha na sua casa. Tem no site do TRE. Tem no site do TRE. Você pode imprimir e leve, anote os seus candidatos aqui para você chegar na hora. Lá são 19 números, né? 19 algarismos. 19 algarismos. Então, ninguém memoriza isso tudo. Agora, a pergunta que eu fiz para você é o seguinte. Roupa para poder votar. O pessoal estava dizendo que não podia ir com camisa, com o rosto de fulano, de Beltrão. Isso está ok? É. Uma decisão do TRE falando que a manifestação... Reafirmando, a manifestação silenciosa individual do eleitor é permitido, inclusive por meio de camisetas de candidatos. Sim. Broches, adesivos. Isso já estava permitido e agora o TRE teve uma decisão recente, esclarecendo de vez que a camiseta é permitida, desde que não haja aglomeração de pessoas nem abordagem. Sim. Você não pode ficar cutucando o outro para votar no seu candidato. É o dia da manifestação silenciosa do eleitor para que todo mundo vote em paz neste domingo, né? A gente espera que haja um clima de harmonia, porque o importante é a eleição como forma de democracia, né? Mais algum conselho de um especialista para toda a Minas Gerais, Rogério? Não, é só lembrar as pessoas, terem essa tranquilidade e qualquer dúvida, ligue para o 48, vamos votar em paz, porque é muito importante a gente ter uma eleição bem sucedida em Minas Gerais e no Brasil. Então, está certo, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado. Um excelente eleição para você lá, que vai ficar coordenando tudo, né? Para todos nós. É isso aí. Obrigado, Rogério. Mais uma vez, falou conosco um especialista do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Olha só, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que participam conosco aqui do Alterosa Alerta e que fazem conosco sempre esses esclarecimentos, né? A vinda do nosso jornalista aqui, do Rogério Tavares, é fruto dessas dúvidas que foram surgindo e que nós trouxemos aqui no último dia para poder esclarecê-las para vocês. Vem para cá, Minas Gerais. Olha só, sabe quantos prêmios o Minas Cap Especial de outubro vai sortear? Estados Unidos. E uma forma de manter conosco, Léo, é informar para você, por exemplo, que os Estados Unidos, deixa eu mudar para cá, Miltinho, os Estados Unidos oferecem inúmeras oportunidades para profissionais das mais diversas áreas. E ao contrário do que acredita, né? Do que se acredita, a imigração para os Estados Unidos é possível financeiramente, né? Financeiramente é viável e pode ocorrer em menos tempo do que você imagina. A Hyman Woodward é uma empresa de imigração com sede em Washington, D.C. e com diversos escritórios ao redor do mundo, com 22 anos de experiência. Venha você também garantir um futuro melhor e com mais qualidade de vida para você e sua família nos Estados Unidos, que é a dica que eu tenho para você. Quer saber mais detalhe? Ligue para nossos representantes do Brasil. O DDD é 21-3900-8055. 11, o DDD em São Paulo, 43-80-0719. Hyman Woodward, construindo valor entre fronteiras. Cadê o Léo Reis? Está comigo já? O meu querido Léo Reis está comigo, Manu? Milhares de brasileiros são esperados em votação para o presidente do Brasil em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O nosso correspondente internacional, Léo Reis, traz para você as informações. Direto, aí o Carline já pediu para corrigir essa arte aqui, eu peço desculpas a ele, que é direto de Nova Iorque. Está New York, o erro é meu e eu assumo. Olha para meu DT aí. Bom, agora falando aqui do Consulado Geral do Brasil em Nova Iorque, com o ministro Marco Antônio Nakata, que vai passar para a gente as informações sobre as eleições para presidente de 2018. Esse ano, nós vamos fazer numa escola na rua 68. É um local diferente, prestem atenção, do local em que foram feitas as eleições aqui em Nova Iorque em 2014. O horário é o horário, enfim, é o mesmo horário que se fazem as eleições no Brasil, ou seja, das 8 às 5 da tarde, porém, evidentemente, horário local. Basicamente, nós temos uma previsão de ter 23 mil, um pouco mais de 23 mil eleitores e nós temos a expectativa de ter, pela média histórica, um comparecimento de 40%. Nesse ano, o TSE resolveu agrupar algumas sessões, então, muitas vezes, alguns eleitores vão perceber que as sessões que constam no título não são as sessões em que eles necessariamente vão votar. De qualquer forma, o consulado vai afixar cartazes com as indicações das novas sessões e vamos auxiliar as pessoas também nas filas. E o resultado das eleições? Que horas que a gente vai saber os resultados das eleições aqui de Nova Iorque? Olha, Léo, tão logo a gente consiga imprimir os boletins de urna. Se não houver fila no final das eleições, digamos que às 5 horas, no máximo 5 e meia, a gente consegue ver os boletins das 32 urnas e vocês já poderão ter acesso ao resultado. Daqui do consulado, o resultado vai ser enviado imediatamente para o TSE em Brasília? É assim que funciona? O trâmite é esse? Sim, esse diz o resultado das eleições. Os boletins são transmitidos diretamente para o TSE, que divulga para o país inteiro. Tá, e o Léo tá comigo? Eu quero só pedir a vocês aqui, olha, o telefone, coloca pra mim o telefone da Hyman Woodward, que você fala, tá aqui embaixo o telefone. As pessoas às vezes têm dúvidas de como fazer para poder entrar legalmente nos Estados Unidos, né? E uma empresa que está, inclusive, fazendo com que esse nosso momento direto dos Estados Unidos possa acontecer, é nosso parceiro, a Hyman Woodward. O telefone tá aqui embaixo na tela para que você possa fazer contato em breve. Estaremos disponibilizando um telefone aqui com o DDD31, para que você possa fazer contato conosco, ok? O Léo Reis tá pronto para entrar ao vivo conosco? Meu irmãozinho Léo Reis, direto de Nova Iorque. Boa tarde, Léo Reis! Grande, Stanley Guzman. Um grande abraço aí a toda Minas Gerais. Como é que você está, Stanley? Rapaz, tô numa tensão danada. Eu quero agradecer os nossos parceiros aí da América, os nossos parceiros que estão aí nos ajudando a manter esse link direto. Queria que você agradecesse a eles por mim aí, por favor. Claro, a Hyman Woodward faz um trabalho sensacional para os brasileiros aqui nos Estados Unidos. Você que tem intenção de morar aqui fora, existem várias maneiras, vários tipos de vistos que você pode conseguir através dessa empresa que é a Hyman Woodward. Ficar legal, né? Se quer morar fora do Brasil, de maneira legal, bacana. Exatamente. Nada de legalidade, nada de chegar aqui com visto de turista e querer ficar depois na permanência. É um escritório sério que, se tá com a gente, Stanley, é porque é sério. E se também pisar na bola, também tá fora. É isso. Então a gente tem que preservar os nossos telespectadores e saber que a gente tá com o time de primeira pra te receber aqui nos Estados Unidos. Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Os ânimos, e aí você sabe que nós somos jornalistas, a nossa informação é o único produto que nós temos pra poder apresentar. Os ânimos aqui no Brasil, graças a Deus, estão pacificados, as pessoas estão muito tensionadas, mas na esfera lá de cima, né, entre os candidatos. Aqui, entre os populares, cada um já tem seu escolhido do ponto de vista da presidência da República, o Legislativo já vai se acomodando também, já vai se acertando. A pergunta que eu te faço é o seguinte, os brasileiros aí nos Estados Unidos estão animados a ir votar? Muito. Realmente é uma promoção aqui. Eu acho que essas eleições são as mais importantes da que a gente já teve, né, nesses últimos aí 20 anos. Nós tivemos algumas manifestações. Aqueles duas praças muito famosas aqui, a Times Square, tivemos uma manifestação a favor ao candidato Jair Bolsonaro. Nós tivemos também uma manifestação contra o deputado, o candidato Jair Bolsonaro, numa outra praça aqui da Union Square, uma praça que é mais dos jovens, né, aqui de Nova York. Os outros candidatos nós não tivemos nenhum tipo de manifestação. A gente também espera que nas votações aqui em Nova York não ocorra problema nenhum nas filas, né, até porque também que o policiamento aqui fica em cima, né, tivemos um veículo, um carro da polícia de Nova York ao redor. Enfim, aqui as pessoas sabem que elas não podem brincar muito com a polícia, viu? É, ô Léo, e lá, aí também, lá, aí também, funciona a urna eletrônica? Sim, o sistema é o mesmo estalete do Brasil. O consulado recebe as urnas eletrônicas do TSE e as votações vão ser aqui, na escola aqui atrás de mim, é a Júlia Richman. Então, aqui que os brasileiros vão ficar. Eu fiz questão de fazer esse livro hoje daqui, pra que você que tá aí em casa assistindo, que não está em Minas Gerais, que tá assistindo pelo Facebook, é muito fácil chegar aqui. Eu disse, olha, é só pra você pegar o metrô e descer na estação da 68 com a Lexington. E já chega aqui no local de votação, que vai ser domingo, a partir das 8 da manhã, até as 5 da tarde. Ô Léo, eu quero te agradecer, quero pedir a você que mantenha informado, né, a redação aqui da TV Alterosa vai manter contato com você, se for o caso, pra que você possa falar conosco também no Jornal da Alterosa, pra poder atualizar toda Minas Gerais, né, os boletins aí dos Estados Unidos que você puder encaminhar pra nós gravado, por favor, faça isso. O importante é que Minas Gerais fique atenta à movimentação dos brasileiros espalhados pelo mundo através de você aí, Léo Reis, nosso correspondente aí em Nova York, nos Estados Unidos. Obrigado, Léo. Perfeito. Estão esperadas 23 mil pessoas aqui, pra votar domingo. Mais uma vez, Léo Reis, meu irmãozinho falando direto de Nova York. Obrigado, Léo. Tá aí, nós prestamos o serviço, tá falando de lá. O suor que pinga do nosso rosto aqui na TV Alterosa é fruto do nosso trabalho, é fruto do trabalho sensacional desse jornalista de primeira linha, que é o Léo Reis. A gente quer que você receba aí na sua casa esse esforço nosso, vinte e tantas mil pessoas. Eu falava com o Léo ontem à noite, gente, que na última eleição não houve nenhum tipo de vontade das pessoas de irem votar. Alguma coisa está acontecendo que, segundo ele, a movimentação dos brasileiros pra poder regularizar a situação eleitoral nos Estados Unidos, de irem votar, está muito grande. Então, alguma coisa de positiva tá acontecendo no nosso país e é nessa onda que a gente tem que seguir. Até pra combater os males que nós estamos acometidos. Uma mulher morreu asfixiada pelo marido em Pedro Leopoldo, região metropolitana da capital. O autor compareceu espontaneamente à delegacia e confessou o crime. Quando a polícia chegou ao local, a mulher já estava sem vida. Acompanhe comigo. Paloma Oliveira dos Santos morava nesta casa em Pedro Leopoldo, com o marido e a filha pequena. A mulher de vinte e três anos, que trabalhava no setor de reservas de um hotel no aeroporto de Confins, foi assassinada dentro de casa na noite dessa quinta-feira, logo após a partida de futebol entre Cruzeiro e Boca Juniors, pela Taça Libertadores. O autor do homicídio foi o próprio marido. No bairro, a notícia do crime provocou surpresa entre os vizinhos, apesar deles contarem que o casal costumava brigar de vez em quando. Na noite passada, a briga tomou proporções de uma tragédia. De acordo com o boletim de ocorrência, Paulo contou que havia assistido o jogo do Cruzeiro em um bar. E quando chegou ao portão, bateu, mas ele estava trancado. Paloma teria dito que não abriria o portão. Foi aí que Paulo resolveu pular o muro. Lá dentro, a briga tomou uma proporção maior e Paulo acabou apertando o pescoço da mulher. Ela morreu asfixiada. A filha de apenas dois anos do casal estava na casa. Os gritos da vítima foram ouvidos por moradores da Redondeza. É, a gente ouviu uns gritos. O que era o grito? Socorro, alguma coisa? Ah, estava muito misturado, porque o pessoal estava gritando um negócio de time aí, foi uma confusão danada. Na hora que eu saí aqui fora por causa da gritaria de jogo, foi a hora que, depois eu vi a polícia chegando, né? Aí eles falaram que tinha matado a menina. Que o marido tinha matado, mas ele mesmo que foi se entregar para ir com o irmão. Antes de se entregar, Paulo deixou a filha com o avô da criança e depois procurou a polícia. Aí chegou um cidadão muito nervoso, agitado, acompanhado do irmão, dizendo que teve uma briga com a esposa e ele veio a estrangulá-la. Quando ele a viu sem respiração e tal, ele chamou o pai, entregou a criança, para a criança não presenciar aquela situação, e deslocou para a sede da companhia acompanhada do irmão. Ele foi conduzido à delegacia, então agora a polícia judiciária vai juntar as peças aí e aí que vai ter o desfecho, o que vai acontecer com ele. O assassinato da mulher jovem, que entra para as estatísticas de vítimas de violência doméstica, levanta mais uma vez a discussão sobre as leis e sobre a banalidade dos motivos que levam a crimes no país. É assustador, né? A gente fica chateada, né? Se ele encaixa aqui, vai dar. Aí quando você perde você, quando você assusta, isso acontece do seu lado. Eu fico muito triste com uma situação como essa. E os candidatos que vierem a ocupar cargos eletivos, aqueles responsáveis originariamente por poder produzir novas legislações no nosso país, ou fazer com que funcionem as que já existem, precisam enfrentar situações como essa. Eu vou pedir ao Milton Ribeiro que coloque mais uma vez as imagens aqui na tela, que acaba de chegar aos estúdios o candidato ao Senado, Rodrigo Pacheco, daqui a pouco ele vai funcionar conosco, que ela informar a ele que essa senhora foi asfixiada pelo esposo, o candidato. Esse rapaz asfixiou e foi até a delegacia informar que ele havia asfixiado ela. Ainda que em 2015 a lei do feminicídio tenha sido reformulada, tenha sido aumentada a intensidade da cobrança, né? Ele está preso porque ele se entregou, foi o flagrante delito, mas ele, a reboca de todos os episódios que a gente está enfrentando até agora, nas últimas três semanas, ele percebeu como é frágil a execução criminal no nosso país, execução penal no nosso país. Por quê? Porque eu volto a dizer, até mesmo em homenagem à excelente cobertura feita pela TV Alterosa, na ocasião do goleiro Bruno, do crime praticado pelo goleiro Bruno, condenado o goleiro Bruno, agora, dia 13 de outubro, será, ele será julgado com a chance enorme de ser colocado em liberdade, depois de ter cumprido apenas um terço da pena. O que eu tenho dito aos candidatos é que eu não quero saber, peço licença aos demais, eu não quero saber se é isso que está escrito na lei, eu quero dizer que a população não aceita mais isso. E se o destinatário final da lei é o povo, é o povo que tem que dizer o que quer. E a hora de dizer é agora, porque é agora que serão colocados lá no legislativo, as pessoas que irão por quatro anos, no caso de deputados, e por oito, no caso de senadores, serem colocados novos legisladores. A gritaria é ouvida pela vizinhança. As brigas constantes fizeram um dos moradores filmar a ação. O homem que aparece nas imagens é Daniel Xavier de Oliveira, de 20 anos. Ele agride a mulher apauladas. A vítima, Andressa Oliveira dos Santos, é casada com um rapaz. Nem com um bebê no colo, escapa da violência. Depois de apanhar, é obrigada a entregar a criança. O choro é de sofrimento. Depois de espancar a mulher, o homem fugiu, mas não foi muito longe. A polícia recebeu a denúncia e conseguiu prendê-lo. Daniel foi levado para a delegacia da mulher. Já tinha passagem com a Maria da Penha. Ela filmou o que é muito nervoso, né? Que tinha brigado com ela. Aí, esse cara é preso e é levado à delegacia. Quando chega lá, há que se defender todos os direitos a ele. Se ele tiver a carteira assinada, será pago a ele o auxílio-recusão. Não se sabe com o que essa senhora vai se sustentar, mas a ele será pago, depositado a ele o auxílio-recusão. Por ocasião da campanha de vacinação, ele será atendido prioritariamente, por ocasião da campanha de vacinação. Se machucar o pé, cortar o pé, ele será atendido prioritariamente nas UPAs, porque se dá prioridade ao preso. Entende-se que ele é a parte mais frágil na relação social. Onde? Está aí, ó. Olha a fragilidade dele com o pedaço de pau na mão. É contra isso que nós queremos lutar. Não é tornar um Estado violento, pelo contrário, mas tornar um Estado que faça com que o agressor entenda que sobre ele virá uma força tão grande que é melhor com que ele não faça o clínico. É isso que a gente espera. É isso que a gente quer. Esse momento agora é quando eu busco o Estado inteiro para ficar com o inteiro. A minha minerada toda ficando comigo. É assim que eu faço. Vem comigo. Vem. Vem pra cá, Minas Gerais. A melhor tarde do mundo pra você. Pela sua companhia, muito obrigado. Pela sua audiência, mais obrigado ainda. Quero agradecer a vocês pela companhia, pela audiência. Quero agradecer pela paciência de vocês, pela participação. alertar mais uma vez que agora, hoje, sexta-feira, é o último alteroso alerta antes do pleito de domingo, da eleição de domingo. E encerrando a nossa rodada de recepção de candidatos ao Senado da República por Minas Gerais, eu convido a estar comigo agora o candidato Rodrigo Pacheco. Com licença. Que vai estar conosco. Por favor, candidato. Com licença. Estando aí. Tudo bem, candidato. Como é que o senhor? Tudo bem? Prazer em ver. Prazer em ver. Prazer em todo o meu. Obrigado. Obrigado. Nós temos sete minutos de entrevista. Queria perguntar ao senhor o seguinte, não é pequenininho não, ele é grandão mesmo. Eu me lembro que ele fez, não está contando não, me lembro que ele encontrou com um amigo que era mais alto que o senhor, se você encontrou alguém maior que eu, né, Doutor? É verdade. Candidato, o senhor veio candidato ao governo e depois de uma correção de rumo, segundo o senhor, que eu assisti ao vídeo, o senhor resolveu, decidiu vir ao Senado da República. Por que dessa mudança de propósito? Uma convergência, Stanley, baseada, primeiro, né, um grande abraço a todos que estão nos assistindo, um prazer estar aqui, na Torreosa, mais uma vez, com você, né, que te admiro muito. Mas foi uma convergência baseada na responsabilidade. Nós precisamos dar um rumo pra Minas Gerais, servidores sem receber os seus salários, municípios sem receber os seus recursos, um Estado hoje sem marcas, sem obras. Então foi uma convergência colocando a Antônia Anastasia, a missão pra cuidar dos destinos do Estado, juntamente conosco no Senado Federal. É nessa linha que nós vamos trabalhar pra bem das pessoas e é isso que nos move. Sim. Rodrigo, a dúvida é a seguinte. Nós saímos às ruas e estamos perguntando por que que há dois dias da eleição as pessoas ainda não sabem em quem elas vão votar. Por que desse fenômeno tão grande? Stanley, primeiro pela descrença das pessoas na classe política, absolutamente justificada diante de tudo que a gente viu acontecer no Brasil. E realmente, essa campanha é uma campanha muito fria, ela tá sendo muito fria. Então o momento de decisão do eleitor é agora mesmo, de identificar quem são as pessoas ficha limpa, quem tem compromisso com elas, quem tem o que dizer e o que mostrar e o que fazer lá na Câmara dos Deputados, na Assembleia, no meu caso no Senado Federal. Então o momento de decisão é agora. Eu acredito muito na responsabilidade das pessoas de Minas Gerais de colocar à frente dos caminhos de Minas, realmente pessoas que mereçam o voto. Tem que ser ficha limpa para ser político no nosso país? Evidentemente que sim, não só ficha limpa, pessoa honesta, decente, que não dependa de política, que não faça de política uma profissão. E graças a Deus é o meu caso. Você me conhece, sabe da minha trajetória profissional, da minha vida privada. Estou na vida pública para poder servir as pessoas. É para isso que me move, de estar na vida pública, lembrando daquelas pessoas que precisam da gente. Quantas mulheres hoje no interior do Estado, nas nossas periferias, nas grandes cidades, nos aglomerados, com problemas dos mais variados tipos, o marido desempregado, o filho envolvido com droga, às vezes, ou o filho sem uma escola adequada. Então é para essas pessoas que nós temos que trabalhar e chega de indecência, chega de desonestidade na política de Minas Gerais e do Brasil. Nós temos que colocar realmente pessoas novas, com compromisso e que tenham o que mostrar e que tenham o que fazer lá. Diante desse quadro que o senhor viu, e o senhor se estarreceu, porque eu vi seu semblante ali, né? O que é que um senador da República pode fazer para garantir a essas milhares de mulheres que estão nos assistindo agora? Qual o discurso, qual a prática que o senhor executaria em relação a elas? Bom, primeiro eu tenho adotado uma campanha, que é uma campanha sem promessa. O que eu faço é um compromisso de trabalho para as pessoas de bem do meu Estado de Minas Gerais. Quando eu vi aquela cena ali, realmente eu arrepiei todo, eu vi que você até abaixou a cabeça. Eu não vejo. De um covarde, você não vê. Não. Um covarde bater numa mulher, porque não acha um marmanjo do tamanho dele e não é capaz de enfrentar alguém à sua altura. Então, bate numa mulher, se valendo da força física, isso é uma covardia. Por isso que eu pautei minha campanha eleitoral, muito destinando mensagens às mulheres de Minas Gerais, que não podem mais ter preconceito, não podem mais ser discriminadas, ser violentadas, agredidas, mortas até, pelos seus companheiros ou não. Então, nós temos que ter respeito às mulheres de Minas Gerais, especialmente essas mulheres mais pobres, em estado, às vezes, de vulnerabilidade, que nós temos que ter um olhar realmente muito especial a elas. Então, aquilo que eu vi é de estarecer, é de entristecer e nós podemos lutar muito no Senado, fazendo leis, leis que possam ser eficientes e leis que devam ser cumpridas em Minas Gerais e no Brasil, para acabar com essa barbárie que nós acabamos de ver no seu programa. A formação do senhor acadêmica é no direito. Isso é um dos grandes nomes da advocacia criminal, sobretudo. O que é que o senhor pode fazer para contribuir com o fato de que esse bandido que eu mostrei para o senhor, ele vai ser preso e, a propósito do caso Bruno, um terço de pena cumprido corre o risco de ser solto. Nós não aceitamos mais isso, candidato. Leis penais, processuais penais de execução penal, mais adequadas, mais rígidas, que possam, na verdade, dar a essas pessoas o tratamento que lhes é devido. Pessoas que cometam crime, que queiram se recuperar no sistema prisional, tem que ter um ambiente para isso, não há dúvida. Mas aquele que quer enveredar pelo mundo do crime, pelo mundo da covardia e da agressão, tem que ter a força da lei e a força do Estado. O senador da República, o deputado federal, o governador do Estado, tem efetivamente que fazer as leis e não só fazer com que as leis sejam cumpridas no nosso Estado. Aí é um papel de nós todos, de combater a impunidade, que infelizmente a impunidade reina no nosso país, reina no nosso Estado, não só na covardia e na violência contra a mulher, mas também na corrupção. Então vamos fazer leis que sejam adequadas, que sejam severas, para melhorar as vidas das pessoas de bem, que não toleram mais ver uma imagem como aquela. Eu preciso fazer duas perguntas. O senhor, a primeira dessa é mais importante para mim. A vontade do povo e a vontade legítima, não é aquela vontade legítima, a vontade do povo tem que nortear a posição do candidato? Evidentemente que sim. Todo poder emana do povo. Isso está na Constituição Federal. É o povo que define o país que quer viver, as leis que vai ter, como essas leis devem ser cumpridas e qual é o papel de cada político que o povo é que elege. Quando o político vai para a Câmara dos Deputados, ou vai para o Senado, ou vai para o governo, ele vai para representar as pessoas, as pessoas de bem desse Estado, as pessoas de bem desse país. Então, mais do que nunca, a política tem que se aproximar das pessoas. Elas têm que entender, os políticos têm que entender o que as pessoas querem efetivamente e ressoar isso lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, porque o povo, no final das contas, é que precisa ser atendido. E é esse compromisso que eu tenho, você pode ter certeza disso. A poliçada que é minha está de cabelo em pé aí por conta de achar que tem que trabalhar até morrer. Qual a posição do senhor em relação à aposentadoria dos policiais? Primeiro dizer que os policiais militares e as forças de segurança do nosso Estado, mas especialmente os policiais militares, temos a melhor polícia militar do Brasil. Nós temos que valorizar isso, eles são peças fundamentais do combate à violência, à criminalidade, para garantir segurança e paz para as pessoas. Como é a polícia civil, como são as guardas municipais, as nossas forças de segurança, que terão voz e vez no governo do Anastasia e terão voz e vez no meu mandato de senador com portas absolutamente abertas. Não adianta achar que o policial militar tem que ter um tratamento igual a todo mundo. Basta ver a vida desse pessoal correndo risco o tempo inteiro, um desgaste enorme, com problemas às vezes psicológicos, lidando com a bandidagem, porque é eles que lidam com a bandidagem a nosso favor, a favor da sociedade. Então eu sou amigo da polícia militar, eu sou amigo dos policiais militares de Minas Gerais e vou defendê-los no Senado Federal. Como defenderei as carreiras de segurança pública, que lá o Senado vai estar com porta aberta para eles? Em relação à aposentadoria, nós vamos sentar para discutir isso, mas eu quero dizer, direito adquirido é para ser preservado no Estado e no Brasil. Posição do senhor sobre o descaso com o IPSENG aqui em Minas Gerais? Absolutamente lamentável, eu tenho muita confiança que o Anastasia vai estabelecer políticas adequadas para o IPSENG, nós precisamos disso para cuidar da saúde dos nossos funcionários públicos, então eu tenho muita confiança que poderá ser reestruturado para poder dar um atendimento devido aos funcionários que merecem esse atendimento. Aliás, o funcionário merece muito mais, o funcionário merece receber o seu salário em dia, isso é uma covardia que está sendo feita com os funcionários públicos de Minas Gerais, é um compromisso que eu e a Anastasia temos de colocar esses salários em dia e dar melhores condições de trabalho a todos eles. Candidato, considerações finais para todo o Estado de Minas Gerais do senhor? Bom, minhas considerações finais é para realmente desejar boa eleição a todos, eu peço muito humildemente o voto de vocês para o Senado Federal, são dois votos nessas eleições, é claro que eu quero ser a sua primeira escolha, o seu primeiro voto, mas se você já tiver um senador, me dê o seu segundo voto, eu quero ir para o Senado Federal para representar as pessoas de bem desse Estado, de aproximar o Senado da vida das pessoas, as pessoas que precisam entender que o senador é um funcionário público e o senador tem que entender que é as pessoas que colocam ele lá, então essa aproximação que nós vamos fazer para produzir leis que sejam adequadas, para fiscalizar o Executivo, para acabar com essa roubalheira que existe no Brasil e em Minas Gerais e realmente representar o meu Estado de Minas Gerais. Eu não estou a serviço de um projeto de partido político, eu estou a serviço do povo do meu Estado, que eu amo tanto e desse Estado que vai se orgulhar do senador que vai colocar lá no Senado Federal. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, obrigado a todos. Até mais. Obrigado. Bem, o Ministério Público recebeu ontem da Ordem dos Advogados do Brasil as denúncias de irregularidades enviadas pela população durante o período eleitoral. Acompanhe comigo. O presidente da OAB Minas e o ouvidor eleitoral foram juntos entregar as denúncias ao Ministério Público. Desde o início da campanha eleitoral, foram recebidas 180 por meio do aplicativo OAB Voto Legal. Houve uma triagem pelos profissionais da área eleitoral da OAB e 39 foram consideradas consistentes. Muita denúncia de propaganda ilegal, de propaganda irregular, denúncias de prefeitos que usaram dos seus cargos para beneficiarem deputados, agentes políticos também que usaram dos seus cargos para beneficiar candidatos a deputados. E isso a população gravou, filmou com o aplicativo, enviou para a OAB e agora o Ministério Público vai apurar e ver se isso vai se transformar em processo. As denúncias de irregularidades ou crimes eleitorais cometidos por candidatos ou pelos partidos ainda podem ser feitas e não é preciso se identificar. Devem ser anexadas provas de áudio, vídeo, fotos e documentos quando houver. O aplicativo pode ser baixado no celular e a utilização é autoexplicativa. De acordo com o ouvidor eleitoral, este ano a lei mudou e está mais rígida em relação à propaganda. É proibido placas em residências, ainda que o morador autorize e gratuitamente está vedada para essa eleição. Hoje as casas só podem ostentar adesivos, mesmo assim em janelas. Nós temos a proibição de cavaletes, também estão proibidos o que chamavam de som volantes, que eram aqueles carros de som passando com o jingle ou com o nome do candidato. Agora só é permitido em carreatas e comissos. As penas vão desde multa, no caso de propaganda, e dependendo da conduta pode até caçar o registro do candidato. Venda de voto, por exemplo? Com certeza, compra de voto é cassação. Eu tenho muito orgulho de ser advogado, eu estou com muita vergonha, Dobby. Vergonha. Vergonha. Agora que estão correndo atrás disso? Agora que estão preocupados em entregar para o Ministério Público? Cheio de santim, cheio de irregularidade, correndo na rua aí, lá atrás, vocês estão correndo atrás de entregar para o Ministério Público agora? Cadê aquele artigo 133 da Constituição da República? Cadê o artigo que diz que a gente é legal aí para poder organizar a bagaça da administração pública, né, de coração, velho, de coração, ou a gente precisa dar um cavalo de pau nessa OAB aí? Eu vou aí, eu vou aí, que eu estou em dia com a minha ordem. Vou aí, falo na frente de vocês, não devo nada a vocês, vocês sabem disso? Aqui, pense num caboclo que não devo nada a vocês. Como diria o poeta Roberto Carlos, esse cara sou eu. Ô, a Bezinha, nem é que é trefe, nós estamos com ela. Se eu tiver a posição para me chamar para poder votar vocês, tá? Ela está declarando meu voto aí. Bora. O que vocês fizeram para a infância até hoje, depois que eu saí daí? O que vocês fizeram para a infância até hoje, depois que eu saí daí? O que vocês fizeram? Bando. O candidato à presidência Jair Bolsonaro recebeu a visita dos médicos que o atenderam em Juiz de Fora, no episódio em que ele foi atacado com uma faca. Vamos ver. Olá, amigos de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Tá aí. Tô com o Marco. Não pode colocar música, mas não, né? É, cai, não deixa não, né? Queria colocar aquela música do... É, achando que é esse conjunto lá do... Música, por exemplo, pode não? E dos Beatles? Aqui é assim... Pode não, né? Essa é do Engenheiros? Então, não pode não. Alguns transportes coletivos de Belo Horizonte... De transporte coletivo de Belo Horizonte tem feito viagens sem o agente de bordo. O popular cobrador. A prática é permitida por lei durante o período noturno, domingos e feriados. É, e nos veículos do MOVE. Mas passou a ser adotada irregularmente em outros horários. E tem muita gente reclamando dessa situação, e com razão. Falei com vocês que eu ia vir de voador no assunto e voltei, vem. Tudo bom, motorista? Fala pra gente, por que esse ônibus não tem cobrador? Ah, o pessoal tá tirando os cobradores aí, porque eu não sei informar, não. E esse ônibus, então, não tem cobrador? A certo horário, não. E esse horário devia ter cobrador? É, esse horário tá sem cobrador, até as 15 horas. Não tem cobrador nesse horário que deveria ter. De acordo com a BH Trans, o artigo 3º da Lei 10.526 especifica que cada veículo destinado ao serviço de transporte público, coletivo e convencional de passageiros por ônibus do município de Belo Horizonte, será operado por um motorista e um agente de bordo. Com exceção dos veículos das linhas troncais, do sistema BRT MOVE, dos veículos em operação no horário noturno e nos domingos e feriados, cuja movimentação de passageiros é mais baixa. E dos veículos de serviços especiais, caracterizados como executivos, turísticos ou mini-ônibus. Esse é um ônibus da linha 5106, que é a estação FMG Savasse. Esse ônibus aqui, ele possui agente de bordo? Não. Nesse horário ele deveria ter, né? Deveria. E não tem. Não, não tem. Roda diariamente assim. Dia todo. Caboneirando o motorista aqui, atrapalhando o trânsito. Olha aqui o horário. Filma aqui, Porto. Olha exatamente esse horário que nós estamos aqui. Vou pegar o troco com o motorista aqui. A senhora pegando o ônibus aqui, sem o agente de bordo. Como é que é isso pra você? Complicado. Principalmente na hora da volta. Às 19 horas, a volta pro centro fica demorada. Isso é bom de conta? Mais ou menos. Tem que dirigir e fazer conta rápido? Tem que dirigir e fazer conta rápido. E é sempre assim, sem cobrador? Todo dia sem cobrador. Não, de manhã tem alguns ônibus. Mas não é no dia todo, não. De manhã é ditado, na hora de pico. Deveria colocar trocador aí, né? Porque tira a atenção do motorista. Complicado. Pra mim é muito ruim. Pra mim faz diferença total o apresento do agente de bordo. Esse ônibus não tem agente de bordo, não? Não tem. Esse horário ele deveria ter, né? Não, já tem mais de ano já. É mesmo? Tirou. Queremos cobrador! Queremos cobrador! De acordo com a BH Trans, de janeiro a junho de 2018, foram realizadas 3.473 autuações às concessionárias por ausência de agente de bordo do veículo. Sem autorização, obviamente, né? Segundo o órgão, as empresas que descumprirem a regra estão sujeitas a multas de 490 reais e quarenta centavo. Faz as contas aí pra mim. 4 mil autuações, vem 500 mil reais. Olha a quantidade de dinheiro que a BH Trans já poupou no bolso. Hein? Ô gente, vocês precisam me ajudar, senhor. Aí, quanto é que dá? 2 milhões de cruzeira. Ô BH Trans, deixa eu explicar pra vocês. Eu gosto desses, velho. Eu tenho até um coraçãozinho que o Bruno Venuto me deu. E aí, da sua menina, velho. Ele deu um coraçãozinho, eu te amo. Eu vou trazer ele pra cá de novo, porque vai ficar difícil, hein? Semaninha do cão essa aqui. Mas, enfim. Vocês são muito cara de pau. Eu quero saber, é qual caboclo joiado que vai entrar nessa assembleia aqui, vai entrar na Câmara, pra poder obrigar vocês a cumprir a lei. Que é colocar o cobrador pra poder cobrar, velho. A lei manda pro cobrador, velho. Como diz o outro. A lei, Paulinho, manda pro cobrador. Os caras não põem. Sabe por que que não põem? Porque cada autuação custa 490 reais. Barato demais, velho. Né, não? Quais custa? Põe ela 100 mil reais pra ver, tá? A multa. Esse nego não vai começar a correr atrás. Barato ser bandido. Barato descumprir a lei. Tô falando bandido de criminoso, não. Atributo de quem infere, de quem fere a lei, é criminoso. É isso. É isso que eu tô dizendo. Põe 100 mil reais pra ver se o nego vai colocar cobrador na outra hora. Agora, 490 reais? Fica barato, né, velho? É mais barato que o salário. Vamos lá. Sexta-feira. Instalou até. O gasoduto virtual é a nova modalidade de gás natural da Gasmig. Esse produto tem ampliado a cobertura de atendimento em Minas Gerais, tanto pro distribuidor, quanto pro cliente. Veja só. Normalmente, a distribuição de gás pela Gasmig é feita por gasodutos. Mas esse tipo de abastecimento ainda não é suficiente para atender todo o Estado. É aí que entra o gás natural comprimido, o GNC, também conhecido como gasoduto virtual. O gasoduto, ele chega na indústria ou em algum lugar, ou por gasoduto, ou através de alguma carreta. E as carretas são enchidas a 250 bar e elas ficam no cliente. E a gente tira a carreta vazia e deixa a carreta cheia. O nosso papel é unir o gasoduto até a indústria. Este sistema de abastecimento funciona da seguinte forma. A distribuidora recebe o gás por meio do gasoduto da Gasmig, comprime esse gás em cilindros e carrega as carretas, que, por sua vez, levam o gás até o cliente. É o caso desta cervejaria de Belo Horizonte. Aqui, o gás é utilizado nas caldeiras para a fabricação da cerveja. Nós temos abastecimento full-time, tanto diurno quanto noturno, que abastece para nós. É só fazer a solicitação, isso é automaticamente interligado com a antena, eles veem a nossa necessidade e já peçam a carreta para vir abastecer. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, a ABGAS, foram distribuídos em julho de 2018, 256 mil metros cúbicos de gás natural por dia, na modalidade de gasoduto virtual. Deste total de 256 mil metros cúbicos de gás natural, cerca de 56 mil foi distribuído pela Gasmig. Ela ocupa a segunda posição no comparativo com outras companhias de gás de todo o Brasil. Mas a expectativa para o próximo mês é que ela assuma a liderança do ranking nacional. A Gasmig, ela vem nesse último ano e ela vem incentivando muito a utilização do gás. Então, com isso, as indústrias têm nos procurado muito. Então, está num momento muito favorável para o gás natural hoje. Então, vamos continuar investindo em Gasmig. Está sensacional esse investimento. Eu vou para o intervalo e volto já, já. Minerada Domingo é dia de eleição e muitas pessoas ainda não sabem em quem votar. O repórter Pablo Thiago foi às ruas ouvir alguns desses indecisos. Olha só. Stanley, estamos dois dias das eleições, que poderá mudar o rumo do nosso país. Mas será que a população mineira já sabe em quem vai votar? Então já sabe em quem vai votar? Não. Rapaz, e agora, hein? Não sei, cara. Está difícil. Tem dois dias só para escolher? É mais na hora, quem sabe. Nos dez candidatos, você já tem decorado? Seis candidatos. Oh, esse está esperto, hein? Seis candidatos. O senhor já sabe em quem vai votar? Não. Está difícil? Está. Até agora, não? Tem só dois dias para isso, hein? Eu nem pretendo voltar. Está perdido ainda? Estou. Que proposta que você queria para mudar o Brasil? Nossa, que pergunta difícil. São tantas que a gente precisa. Eu acho que a gente começando com a base, que é a educação, acho que é o principal. Para este candidato, a população quer renovação. Políticos que já desenvolvem algum trabalho social, é o que a população quer. Não políticos que dependem apenas dos recursos governamentais para fazer o que, de fato, já é obrigação de cada um. Stanley, vimos aí que grande parte da população ainda não decidiu o seu voto. E a propósito, eu vou ter que ir embora, meu filho, que eu ainda não decidi o meu. Até domingo. Ô, gente, esse menino, ele tem que vacinar ele, velho. Esse papo já, ele tem que vacinar esse menino. E fez ter do pezinho, será? Fez não, né? Fugiu, fugiu. Aqui, agora eu tenho um recado para você. Amanhã, às 16 horas, a Trupe Gaia e a Palhacita esperam as crianças para um espetáculo no Teatro Alterosa. A entrada é um litro de leite, mais um brinquedo em bom estado de conservação para ser trocado por um par de ingressos na bilheteria aqui, na Avenida Cícia Tobriã, 499, no bairro Floresta. O horário das trocas é hoje até as 17 horas e amanhã de 12 às 15 horas e 30 minutos. Está aí um grande momento, não é isso, Manu? É um grande momento. Como é que a gente faz para te dizer? Que a gente tem que doar para a gente poder receber. Eu sempre digo essa frase porque quando eu a traduzi, eu percebi, Alejandro Sanz disse isso, dar aquilo que te sobra não é dividir. Você tem que dar aquilo que está no seu contexto, aquilo que te pertence. Eu faço isso com o meu filho. Ah, vamos pegar o brinquedo que eu não uso mais. Está ótimo, ele está em bom estado de conservação, está. Então leve. A Trupe Gaia é sensacional, é parceraça. Enche a tela para mim, meu tio, olha só. A Trupe Gaia é parceraça nossa da casa. A Palhacita tem nosso programa aqui conosco. Tudo isso fazendo com que você possa ter mais cidadania, exercitar a sua cidadania. Vamos ficando por aqui, minerada. Lembrando a você que domingo agora, eleição. Você vai escolher o futuro do nosso país. O meu voto só vale um. O seu voto só vale um. Mas os nossos votos vão escolher os futuros legisladores, senadores, governadores, presidente da República. Escolha bem. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Se eu estiver vivo até lá, a gente se encontra por aqui. O mundo não acaba não, Minas Gerais. Tchau, tchau. Até segunda.